Você que tá assistindo no YouTube, você vai fechar o chat aí, fechar o chat aí por enquanto, aí você vai curtir, tem um legalzinho, vai dar um jóia, legal, 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 sabe o que é isso? É o legal do tchau Instagram, no YouTube é melhor, tá bom? Vou usar o Instagram agora só pra divulgar que eu vou estar no YouTube. Vocês acreditam que eu fui bloquear, vou falar de novo, né, que o pessoal do YouTube não tava online na hora que eu tava falando. Vocês acreditam que eu tava essa semana respondendo perguntas e respostas, né, o pessoal? Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Eu disse que a prática bissexual é pecado, né, que fuleiragem é essa? A fuleiragem não é nada, eu fui dizer que é pecado aí, foi o que o Instagram fez. Me bloqueou que a gente não pode mais dizer que essa coisa é pecado, não. Agora, a esculhambação medonha, né, as pessoas ficam postando, às vezes, coisas imorais, coisas, meu Deus do céu, pornografia, não é pornografia, como é que se diz? Jesus. Apologia, aí apologia às drogas, você entra, tem Instagram que o povo vende maconha no Instagram, Mas, não, mas tá liberado. Agora, pra gente, quem falar de Deus, não tá liberado. Não sei o que é que tá acontecendo, não sei o que é que tá acontecendo. Olha, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.